O Dia do Gari é comemorado anualmente em 16 de maio, em todo o Brasil. Esta data tem como objetivo homenagear os profissionais responsáveis em manter as ruas e praças limpas de todo o lixo, gerado naturalmente ou por ação do ser humano. Eu acho ótimo, eu comecei desde os 14 anos, nessa profissão. Comecei junto com minha mãe e agora eu estou aqui, mais uma vez. Como foi o início? O início era a mesma coisa, era barrendo e apanhando. Era para o turma naqueles tempos, na rua era trecho por trecho. Aí eu voltei para a prefeitura de volta e agora estou aqui de novo. Eu gosto, não vou mentir não. Certo que a limpeza Deus amou, né? O ditado popular que o povo sempre fala, Deus sempre amou a limpeza, né? E a gente está na batalha aqui. Eu comecei logo cedo, eu trabalho no seito. E foi indo, eu conheci os meninos da prefeitura, me chamaram para trabalhar, né? Eu digo, é, eu vou, mas numa condição, se em breve, se der certo, aí eu fico com vocês, aí vocês me ficham, né? Ele disse, correto, eu ajeito vocês, até hoje eu estou fichado, né? Graças ao meu bom Deus, né? Quantos anos na profissão? Cinco anos, correto. Cinco anos. E o que é que você acha desse trabalho? É, eu me acho muito bem, né? É onde eu me divirto bem, eu vou para casa, eu não me sinto bem em casa, não tenho uma perda de uma coisa, de outra, né? Mas quando eu chego aqui na rua, me sinto muito bem, vejo muita gente, me divirto bem, bastante, né? E é um trabalho que você vê os resultados aqui na hora, né? Você chega, a praça está suja, mas aí depois que você realiza o trabalho que olha para trás, vem a satisfação, né? Está tudo limpo. Exatamente, é desse jeito que eu acho bom. Eu peço a minha elogia, né? Bastante, eu acho muito bonito isso. E a limpeza é bonita demais, amor. A limpeza Deus amou, né? E o gari realiza o seu trabalho aqui nas ruas, assim. Pega logo de manhã cedo, aí, tanto a parte da manhã como a parte da tarde, está com seus equipamentos e mão na obra. Aí não para, né? Realizando um belo serviço, onde é através deste trabalho que a cidade fica limpa, né? Fica com as ruas aí, com boa aparência. E claro, também é de muita importância a conscientização das pessoas também estarem fazendo a sua parte, não jogando um excesso de lixo, não jogando lixo nas ruas, e sim valorizando o trabalho deste grande profissional. É importante você manter a cidade limpa, fazer a limpeza nas ruas, as principais assim. Fica com o negócio mais bonito, né? Eu manter na limpeza, eu estar na limpeza, né? Sempre limpando, barrendo. Quando eu não estou limpando, barrendo, eu estou na campinagem, limpando mato, né? Aí eu acho bom também. O gari trabalha o dia inteiro varrendo as ruas, fazendo com que estas fiquem limpas, livres das folhas que caem das árvores e do lixo que as pessoas jogam. Estas que às vezes atrapalham, e às vezes ajudam. As pessoas têm o costume de ajudar quando você está no trabalho, ou seja, não sujar mais ou pegar uma cestinha de lixo ali, jogar o lixo no local certo. Elas costumam ajudar ou atrapalham? Geralmente tem muitos que ajudam, viu? Muitos que ajudam. Vem no cestinho, põe um papel de bala, de uma pipoca, de uma coisa. Vem e bota lá. Nem todos, mas tem uns que sempre ajudam a gente, né? Dão uma caixinha, dão um agrado, uma coisa. Eu me sinto muito bem, né? Pagam café para a gente, tudo isso, aí a gente se sente muito bem. Em questão da limpeza também, muitos se conscientizam em não jogar lixo ou as pessoas não estão nem aí, acabam atrapalhando? Tem muita gente que ajuda a gente, né? Mas tem outros que sempre, nós barrando na frente e estujando atrás. Aí a gente não se sente bem, né? Nós estamos aí para a limpeza urbana, em geral, né? Mas tem muita gente que é nós limpando e estujando atrás. Isso nós sim achamos bem, né? Para quem trabalha neste serviço há muito tempo, tem como esta atividade uma diversão. Porém, tem momentos que é preciso enfrentar algumas dificuldades, como campinar mato no calçamento. É, quando a gente está num expediente desse aqui, a gente não pode parar muito. Senão atrasa o serviço, tá entendendo? Aí geralmente eles tiram para outro serviço, para prestar um serviço no canto, tanto pegar um lixado estourado, aquela coisa. A gente tem que pegar. Sempre em atividade, né? Sempre em atividade. Você pega a partir de que horário? Como é que você faz? Você sai de casa, vem para cá. Como é que faz o serviço aí? Eu pego de 6 às 11 e de 2 às 5 da tarde. Às vezes é capinando também. Limpando mato nas ruas, sabe? Quando não é barreira, é limpando mato. Porque eles mudam, sabe? É o mais difícil, o mais ruim que eu acho, é a limpar mato no calçamento, né? Mas quando eu vou para os postos metros no sítio, eu acho melhor ainda. Fico lá no mínimo, os pessoal lá no sítio, eu acho muito bom. com um papio décimo. Ah, Maria, lá foi uma beleza, viu? Pensa o pessoal, bota o rio para aqui, para o lado. Eu digo, não, mas vamos botar aí o rio. Eu sou que nem uma bola de futebol, em todo quanto eu estou. É desse jeito.